Amanhã os islandeses Dead Skeletons estreiam-se ao vivo em Portugal num espetáculo integrado nas Cartacho Sessions. Agora só falta saber o que são as Cartacho Sessions. Vamos perguntar aos seus responsáveis, Gonçalo Brito e Nick Alport. Grande Gonçalo. Tudo bem? Olá, Nick. Bem-vindos. Sejam bem-vindos ao Curto Circuito. Vamos lá saber o que é isto dos Cartacho Sessions e como é que nasceu todo este processo. Basicamente é um grupo de amigos que juntou-se. Somos pessoas de todas as áreas. Juntámos, queríamos ver bandas. Queríamos ver bandas. E como muitos de nós têm ligações ao Cartacho, queríamos ver bandas. Pensámos no Cartacho, se existe lá o Cine Cultural, vamos trazer bandas ao Cartacho. O Nick tem já uma grande cultura de trabalhar com bandas em Londres e etc. E então juntámos o Tilo ao Agradável, juntámos-nos todos, trabalhámos nisso. Isto é uma associação de serviços lucrativos, mesmo fãs de música. Decidimos trazer cá algumas bandas. E começou recentemente, mas já aconteceram alguns concertos, não é? Exatamente. Tivemos os Telescopes. Há duas semanas, e agora amanhã, Dead Skeletons. É um concerto muito esperado. Muito bem, muito bem. Nick, quais são os principais objetivos da Sessão Cartacho? Eu acho que tentar trazer bandas para Portugal em breve. Eles normalmente não virem aqui, eles não virem aqui. Eles normalmente virem assim como a Spaninha e depois virem para casa. Então, eu quero trazer bandas aqui. E realmente ver bandas que eu gosto de ir em minha casa. Eu vivi em Londres há muito tempo, viam todas as bandas que eu queria ver. E elas precisam vir para Portugal. E também as bandas portugueses, você está tentando convidar algumas bandas, não é? Absolutamente. Quando uma banda viremos, queremos que uma banda portuguesa play com elas, o que é possível, e uma banda que tem um som similar. Eu quero dizer, há algumas grandes bandas portugueses que eu gosto, como real cyk noise bands, Black Bombay e Black Leather. E sim, nós queremos que eles possam jogar também. É fácil de trazer eles aqui? Não. É, é o que eu pensei. Os agentes não acham que é valido vir, então, nós temos que fazer muito trabalho para eles vir, mas está funcionando, eu acho que eles vão vir. O Nick estava a dizer que ele é um dos organizadores também do Cartage Sessions, que já tem alguma experiência em trabalhar com bandas, trabalhou em Londres, e como está a viver em Portugal, quis trazer algumas das bandas que ele gosta também, e que andam por aí, pelo mundo, muitas vezes que vão a Espanha, e que ele tenta trazê-las a Portugal, e também promover a música portuguesa, com bandas portuguesas que também dizem muito deste universo um bocadinho psicadélico, não é? Estamos ligados sempre no universo mais underground, em termos de estilos de bandas, não é? É verdade. Nós agora optámos por começar mesmo, a partir a louça, com o Ciclop Psyche, bandas exatamente como os Telescopes, os Dead Skeletons, depois serão os Lumerians, e basicamente queremos, como se decidimos, ir por aí agora. Os estilos poderão vir a mudar no futuro, mas basicamente é essa a ideia, é começar pelo mesmo Psyche. Isto não é um festival, ou seja, isto não acontece numa data específica, vai acontecendo, não é? Uma vez por mês, normalmente. A ideia é continuar lá para a frente? É ir fazendo, se calhar um dia até para dar um festival. Estás aí a dizer alguma coisa, confias. É verdade, aqui fica a dica, e que venham cá apresentá-lo. Amanhã vamos ter então os Dead Skeletons, a abrir uma banda portuguesa, os Black Leather, como é que vai ser amanhã? Eles estão bastante entusiasmados, é uma banda que lançou um disco e foi uma revelação. Eles nunca vieram a Portugal, certo? Os Dead Skeletons? Os Dead Skeletons nunca vieram a Portugal, descobrimos que têm uma base de fãs enorme em Portugal, tem sido, há 10 no Facebook em particular, tem sido enorme. Ok. E, portanto, está a ser um, portanto, ele chama a banda um pouco enigmática, então um projeto está ligado a outras bandas também enigmáticas, então tem montes de malta cá que os Estados Unidos a ver, vem gente do Porto, vem gente de Lisboa, vai ser mesmo em grande. E quanto aos nossos portugueses, os Black Leather também já andam lá por fora? Os Black Leather também lançaram um álbum surpreendente, também já andam lá por fora, e é muito, também tem sido um concerto muito aguardado, porque a ideia também do cartaz de session passa muito por não haver nada, nós temos o Porto e Lisboa em Portugal, e ali no centro do Rio Batejo, ao lado de Santarém, haver também um sítio onde a malta que gosta de musica alternativa, poder ir ver os concertos. Agora, essa é a parte importante, que as pessoas têm que ir ver os concertos, mas não funciona, as pessoas têm que convite, saiam de casa, venham aos concertos. Exatamente, fico ao convite. Nick, what are the bands that we can we expect from the future? Well, we're talking to four or five bands for next year, I can't really say who they are yet, we have a band called Psychic Ills, who are confirmed for April, we have a couple of big-ish ones that are maybe, one of them is sort of confirmed, but yeah, it'll be the same sort of thing, more noise, more psych, that's what we want. And good music. It's all good music. It's all good music. Olha, onde é que podemos saber mais informações acerca do Cartaz de Sessions? Se fiz uma página no Facebook, se procurarem por Cartaz de Sessions, naturalmente será a única página que encontra. E tem lá todas as datas de concertos? Tem as datas todas. Também existe um site na net que se procurarem no Google porque Cartaz de Sessions também vão logo lá parar. Portanto, juntem-se a nós, saiam de casa e venham ver concertos. É isso mesmo. O concerto vai ser amanhã às 11 horas da tarde. Da tarde, claro. 11 e meia. 11, 11 e meia. Ok, estão todos convidados e temos bilhetes duplos para oferecer. Passem no nosso Facebook no final do programa. Temos bilhetes duplos para o concerto da manhã dos Dead Skeletons. Pessoal, muito obrigado por terem vindo até aqui. Thank you very much. Thank you. Obrigado. So, so much. Se ficaram curiosos e não conhecem Dead Skeletons, vem uma musiquinha deles só para abrir o apetite para o concerto de amanhã. Então, no Cartaz. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal